Embora o censo do IBGE ainda desconsidere a população de animais de estimação presente nas residências brasileiras, não é preciso observar por muito tempo para perceber que a sociedade encara com outros olhos a relação homem e animal. Cães, gatos, hamsters, pássaros, entre outros, são cada vez mais procurados para fazer companhia às pessoas e entrarem para a família. Foi-se o tempo em que os animais ficavam apenas no quintal, recebendo sobras do almoço como alimentação. Como que você conheceu ela, adotou, como que foi? Uma ex-aluna do Barão, a escola onde eu trabalho, ela tinha alguns filhotes, estava doando, eu fui até lá, me apaixonei pela Nina, escolhi a Nina e a Nina me escolheu. E aí eu trouxe a Nina para morar comigo. E o que ela mudou na sua rotina, no seu dia a dia? Olha, eu passei a ser mais observadora, mais companheira, porque a Nina exige isso, que eu me dedique a ela, parte do meu tempo é dela, eu trabalho, tenho uma vida corrida, trabalho os três períodos, mas sempre que eu posso, eu venho até aqui para ver como ela está, cuidar dela, ficar um pouquinho com ela. E o que você percebe que ela te dá em troca dessa atenção? Nossa, ela é super companheira, carinhosa, se eu chego cansada, ela percebe, se eu não estou bem, estou com uma dor de cabeça, estou indisposta, ela percebe, ela fica ao meu lado, né? Enfim, ela me conhece, né? Ela sabe, se eu estou necessitando de alguma atenção especial, ela vem, né? E já fica comigo, ela é a minha alegria, minha companheira. Você acredita que, de uns tempos para cá, a relação entre o homem e os animais de estimação mudou? Hoje eles são mais como membros da família? São. Eles convivem conosco, são membros da família, mas nós temos que respeitar a particularidade, a individualidade do ser que eles são, né? De um animal, não é um ser humano, é um animal que faz parte, que é membro da família. Então, o que a gente não pode é querer transplantar, transportar para eles tudo aquilo que nós queremos, nossas vontades, nossos desejos, né? Nós temos que respeitar a identidade do animal. Para quem acha que a nova configuração da relação homem-animal de estimação é passageira, aí vão alguns dados. O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal e a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação apontam que há cerca de 33 milhões de cães e 17 milhões de gatos no país, segundo dados de 2010, movimentando 290 milhões de reais entre produtos e alimentos específicos para os bichinhos. O Sindicato Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação e a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos para Animais de Estimação